Boa tarde, boa tarde, chegando aqui em Tainhandu, uhuhu, bote, não tá tão quente assim, o asfalto tá... O asfalto não tá fervendo, também não tá frio, não tá quente, tá uma temperatura estável, supermercado, carrossel, e agradeço a vocês que acessam o meu canal, assistem meus vídeos, meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Tainhandu, sul de Minas Gerais, e vamos que vamos, irmão! Olha que casa bonita, chique, hein? Nossa, olha que bonita, cada casa bonita, mano, olha aqui, olha essa daqui, nossa, tem até enfeite de Natal já! Já? Apartamentos, hotel, camping... Ué? 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 O que tá acontecendo aqui? Calma aí, titio! Qual terminal, rodoviária, Cidade do Aço? Só ônibus? Sim, senhora! Tô, 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 tô! Arte Festa IC! Lugaria Avenida, legal, Itanhandu Autopeças. Bom, já que aqui é mão, então vamos ver o que tem no centro, né? Vamos dar um rolê aqui, né? Bazar bem bolado. Restaurante ali também, Itajóias. Ó, touro aqui. Freedom. Papelândia. Olha que bonita, primavera, prima da Vera. Legal. A igreja, cara, olha que bonita. Um chafariz ali, né? Olha que bonita a igreja. Show, hein? Top, mano. Vamos ver pra cá, o que que é? Nossa! Itanhandu bonita. Um hotel lá em cima. Aqui, deixa eu ver. Liberado. Casa de Carnes. Açúgo e São Jorge. Ó, tiozinho, ó. Franguinho, ó, assando. Calma aí, titio. Espero o cara da moto passar. Tá louco? Barbearia. Funerária, novo paraíso. Valeu. Olha que bonita aqui a praça, ó. Deixa eu pegar pra cá. Não sei se é a mão dupla. Eu acho que não. Mão única. Droga rede. Ah, um postinho aqui. Legal, 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 legal. Quitanda. E vende chovete também. Aqui é interditado. Despachante. Vendendo, ó. A Hilux vende-se. Olha que bonita a casa. Show. Cheguei a pianinha aqui pra entender como que é essa parada. Ah, aqui que eu tive uma vez. Aham. Aham. É aqui, ó. Linha de trem. Linha de trem, não. Linha do trem, né? Desativado. Como sempre, né? Infelizmente, né? Podia estar rodando aí, né? Vamos ver aqui aonde que leva isso daqui. Lugar nenhum. Vamos ver aonde que vai. A gente sai por aqui. O D, pelo jeito, parece que era algum depósito da estação ferroviária. É, bem antigo, hein? Aqui, ó. Antiga estação ferroviária. Legal, hein? Podia estar, né? Trem transitando, né? Para reduzir custo, né? Calma aí, tio. Deixa eu liberar para o tio tio aqui. Aê, tio. Vai com Deus. Nossa, muito bonito, viu? Bonito. Isso aí não pode tirar, não. Muito bonito. Casarão antigo. Legal, legal, legal. Pode vir. Boa tarde. Outro casarão antigo. Cartório de notas. Fórum. Olha o fórum do Itaniandu. Legal, gostei. Vamos ver onde aqui sai. Hum, chique no último. Aqui a mão dupla. Vamos ver. É, então nós voltaremos por aqui. Boa tarde, gente. É bonita Itaniandu, viu? Cidade pequena, linda, bem aconchegante. Olha aqui. Acho que é a escola. Escola Municipal Felipe dos Santos. Desde 1927. Outra escola aqui também, ó. Professor Souza Nilo. Chique. Olha que bonita, meu. Top, hein? Deixa eu ver aqui. Aqui a mão dupla. Nós já vamos ficar sabendo já. O canário da terra aqui, ó. Olha aqui que bonito. Parece um castelinho, ó. Falou pra vocês. Fiquem com Deus. Terminar o vídeo aqui na rodoviária. Certo? Até o próximo vídeo. Deixa eu parar aqui no restaurante pra mim poder almoçar. Aí sim. Falou. Boa tarde de domingo. Falou. Tchau. 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 Tchau.